Eu sinto que há uma campanha para derrubar o Bolsonaro de qualquer maneira. O Emílio Surita não aguentou e detonou a imprensa do quanto pior melhor da Globo. Acompanhe. As manchetes. Brasil melhora acesso à escola, mas ainda precisa superar desigualdade, aponta OCDE. Desemprego recula para 9,3% em junho, mas número de informais é recorde, aponta OCDE. Itaú eleva a PIB para 2% em 2022, mas alerta para desafio fiscal relevante. Emprego surpreende em maio, mas dúvidas persistem. Brasil tem menor taxa de homicídios em uma década, mas está entre os 10 países mais violentos do mundo. Brasil volta ao sexto lugar em investimentos no mundo, mas retomada é parcial. Brasileiro consegue mais emprego com carteira assinada, mas está ganhando 9% menos. A economia parece melhorar, mas e o ano que vem? Essa é boa, essa é boa. Joga para o impotente. PIB cresce, mas não alivia perspectivas para Bolsonaro. Brasil melhora em ranking de inovação, mas não por mérito próprio. A gente sabe como eles funcionam. Quando a notícia é boa, eles dão um jeito de distorcer para prejudicar o nosso presidente. Por isso é tão importante que cada um de nós contribua compartilhando esse conteúdo e as boas notícias do governo. Um grande abraço do Tenente Coronel Zucco.